Fala pessoal, bom dia, boa noite pra quem tá assistindo, hoje a gente vai jogar Diomecredash Lite Gente, esse é um dos jogos que mais dá raiva, e gente, olha essa musiquinha, parece que tão ligando ó Parece musiquinha de ligação Mas então, a gente veio jogar aqui hoje, o Diomecredash, que é um jogo que dá muita raiva Tanto que tem gente que já chorou de raiva por causa desse jogo Ele dá muita raiva, às vezes você tá lá no portão, acaba pulando sem querer num lugar errado e morre Então é complicado Né gente? Gente, não tá me patrocinando Já apareceu aqui pra mim, então vamos continuar aqui, né meu jogo Gente, esse jogo é o típico de te deixar quase morrendo de raiva Tipo, como se você fosse morrer de raiva Porque você não passou de uma fase Gente, eu passo as fases nesse modo aqui que tem o cristal Esse modo aqui ó Daí dá pra eu salvar, mas a musiquinha é diferente, ó Tá vendo? Você nasce no último lugar Mas gente, vamos voltar pro normal, né? Gente, lembrando que eu não tô usando o hack pra ter esse modo Porque qualquer pessoa que baixar o Diomecredash Vai ter esse modo Porque é seu Lite Eu acho Não sei se é por isso, eu só sei que tem Mas Isso tá complicado, mas Depois vamos ver se a gente tem outro quadrado Outro bolinho, sei lá o que tem Também Tipo, uma vez eu tinha dado de pular pra ir naquele negócio E eu tinha morrido por causa disso Gente, essa fase aqui é bem fácil Não, agora já começa a dificultar, né? Ó, aqui pula Aqui pula Aqui não era pra pular, mas eu pulei Que burro Tá Gente, vamos mudar Que eu não vou ficar prestes aqui o vídeo inteiro, não Vamos mudar Ó, vamos aqui nesse Back on Track E eu realmente espero que nenhuma dessas músicas tenha Copyright E eu não sei se tem como tirar o som das músicas Provavelmente tem, mas como eu não edito Complicado, né? Daí Não dá pra fazer Mas vamos lá, né? Gente, tá dando tudo certo Por enquanto, né? Que normalmente só porque eu falo Dá errado Viu? O que que eu disse? Mas então Vamos continuar E vamos esperar Que tudo dê errado Porque daí Quando eu falo que vai dar errado Vai dar certo Isso, esperamos que dê Qualquer coisa Nossa, quase Gente, vamos usar essa bolinha aqui Pra vocês verem como que funciona esse cristal Ó, gente Do jeito que funciona Tá vendo? Você volta Eita Tá Você volta Para Sai É, gente Não é esse jogo não Ok Ok, vamos continuar Aqui, gente Como eu tava no cristal Vou voltar lá Que eu tive que sair Porque aquele anúncio Tava me irritando Sim Nem o da região Me irrita Mas o anúncio sim Porque tem Um negócio Que aparece pra pular Daí Você não consegue Pular o anúncio Se não Não era pra pular Por que colocou lá O negócio Pra pular? Ela só não tem colocado Nada E pronto Quem concorda Comigo Fala aí Que eu só quero saber Não Anúncio Procaria Otama, gente Finalmente conseguimos Pular o anúncio Graças a Deus Porque senão Eu ia Ficar brava Tem gente chata Na sala de vocês Na minha Tem pouca gente Não é tão Pouca assim Mas é pouca gente Eu gosto das pessoas Da minha sala Eu gosto da minha sala Tem uma menina Da minha sala Que é legal Mas não gosta Muito de mim Mas tudo bem Tem gente Que não gosta Da gente Tudo bem Nossa 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 Consegui Nossa Mas aí Eu Nossa Mas aí Eu me ferro Gente Tá difícil Passar Dessa fase Nossa Nossa Mas também Complica A gente Passa direto Assim Nesses bloquinhos Por que Porque O ambiente Maior Que esses Bloquinhos Tá Ficou azul Uma cor Ótima Gostei Mas as minhas cores Preferidas Amarelo Verde água Gente Gente Já comentem aí Qual é a cor Preferida De vocês Que eu quero saber Né E Já deixem o seu like Gente Se inscreve Para o nosso canal Crescer Nossa Nossa Aqui vem o sininho Também Tá Gente Isso é muito Importante Daí Eu fico Feliz Tá Bora Pro próximo De forma Ih Gente Tá Indo Mais ou menos Essa aqui Tem que clicar Duas vezes Nessa bolinha Nossa Que burro Que burro Não Bota Do começo Não Podia ter Checkpoint Nesses negócios Tipo Que nem tem Nos percos Do Roblox Né Gente Quem gosta De Roblox Gente Vocês preferem Roblox Ou Stumbleguys Comenta Gente Que eu quero saber Né Nossa Anúncio Para de vir Anúncio Gente Voltei aqui Vou desligar A internet Porque Senão Eu vou ficar Passando raiva Não gosto De passar raiva Provavelmente Ninguém Gosta Pois é Todos Somos Iguais Nesse Aspecto Ninguém Gosta De passar raiva Se tiver Uma Pessoa Que gosta De passar raiva Nesse mundo Essa pessoa É meio Doida Essa pessoa É Lelé Da Cuca Nós vamos Sentir Não Gente Lembrando Que se vocês Gostam De passar raiva Não Que os Mano Sejam De Desses Tá Vocês Só São Meio Não Sei Também Cada Pessoa Tua Seu Gosto Não Vou Jugar Eu Não Sei Um Gosto Estranho Que Tenho Acho Que Eu Sou Uma Criança E Gosto De Brócolis E Beterraba Mas Eu Não Gosto De Gelé De Morango Na De Não Gosto Da Que Eu Prevê Né Ah É Porque Eu Sempre Fundo Essa Parte Que Burro Lembrando Que Eu Estou Me Referindo A Mim Mesmo Eu Sei Por Que Eu Falo Burro E Não Burra Mas É Porque Vem Uma Palabra Na Boca Eu Estou Quase Morrendo De Raigo Aqui Mas Desculpa Desculpa Pelo Que Eu Me Concentrei Porque Essa Fase É Muito Difícil Gente Esse Foi Vídeo Que Vocês Tem Gostar Se Gostaram Deixe Lá Se Inscreve E Compartilha E Deixe Sininho Para Não Perder Nada Então Até A Próxima Tchau Tchau